A usurpadora, Paola está de volta, disposta a enfrentar qualquer um. Mas a vovó piedade... Você compra as minhas ordens. Mas a vovó não vai deixar barato. E desde quando eu tenho que me esconder em minha casa, Paola? Nossa casa. Minha casa. E lutará pelo amor de Carlos Daniel e Paulina. Mas veremos quem pode mais. A usurpadora, hoje, logo após Tic-Tipers. Bom dia, Aline. Oi, Thiago. Como é que foi o fim de semana? Foi legal. O vizinho queria cortar uma árvore. Convenci ele. Que? Não. Seu pai estava com a expedição do água. Eu dei um alope nele. Um cara jogou uma garrafa no rio. E você conversou com ele? Não, eu chutei a canela mesmo. Ecologia agora se aprende desde pequeno. Bote, bote, bote. Seu primeiro aviso. Chegou o bote do boticário. Nunca é cedo para amar a natureza. Bote, bote, bote. Eles já encantam todas as suas manhãs. E agora vão poder animar todo o seu dia. Chegou um novo CD dos Bananas de Pijama. Bote, bote, bote. Todo mundo come, come, come se forar. Oh, yeah. Eles são mesmo umas grafinhas. Tudo que a gente quer. Oh, yeah. Yeah, yeah. É a loja do rato de boné. Novo CD dos Bananas de Pijama. Para você curtir esta turminha do barulho. Você pediu a Colombo Agil. No mês do aniversário, Colombo, mais um grande presente para você. A promoção Juro Zero. Além do Juro Zero, sua lavadora usada vale R$ 85 na troca por cobras-tempo. Veja só. A partir de três vezes de R$ 244,66 com Juro Zero. Além disso, você ainda concorre a milhares de prêmios. Isto é felicidade máxima, Colombo. Pois é, meus amigos. Estão chegando frentes frias de privatização da Europa e dos Estados Unidos. Essas frentes de privatização entram aqui pelo Planalto Central. Mais especificamente por Brasília. E se espalham pelo resto do país. Até agora, essas frentes trouxeram consequências terríveis. Os serviços não ficaram mais baratos. E pior, estão apresentando vários problemas. Sim, não acredito. Faltou luz de novo. Menina, ele me enche de presente todo dia. E ainda para me dar um carro zerinho. É, isso sem falar no apartamento. Mas esse seu marido deve ser um santo, né? Marido? Que marido? Eu estou falando, é do Total. O Total é muito mais, muito mais descontos e muito mais prêmios. Agora são 150 mil prêmios na hora. E mais 6K zero quilômetro e 2 apartamentos no sorteio. Shopping Total. Muito mais descontos e muito mais prêmios pra você. Pokémon! Aham! Vamos vencer! Eles querem um Pikachu. Cuidado! Ataque! Esse Pokémon está sempre pronto. Charmander! Squirtle! Juntos! Pokémon! Quem tem? Policioso! E você? Já tem Pokémon? Tá Glacite! Você vai ler neste sábado no estado do Paraná. Justiça inglesa decide extraditar Pinochet para a Espanha. Primeiro bebê de proveta do Brasil já é debutante. Polícia recupera acervo do Museu David Carneiro roubado há quase um ano. O hospital enfrenta convicções religiosas para realizar transfusão de sangue e salvar a vida de uma menina. Curitiba enfrenta o Vasco com Edmundo Escalado. Jornal O Estado do Paraná. Neste sábado em todas as bancas. Jornal O Estado do Paraná. Se prepara o Apóstolo do Paraná. Lesveres eن Luís Madro o Museu experiential.